Olá amigos e amigas do blog processamento digital e também olá os amigos do blog ideia PlusGel é o blog parceiro do nosso amigo e parceiro Eliase a gente está trabalhando junto com alguns tutoriais para o GBSIG e é um grande prazer estar com Eliase aí realizando os trabalhos então a gente é um grande prazer mesmo aí estamos juntos hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tutorial sobre pré-processamento de modelo digital de elevação no GBSIG e a gente vai tentar mostrar para o pessoal aí como trabalhar com o modo de processamento em lotes em batch porque é um processo que ajuda muito é fundamental na verdade é um processo imprescindível né já que hoje em dia nós trabalhamos com grande volume de informação e muitas das vezes o equipamento ele não é bem aproveitado né é em outra época nós estávamos familiarizados em fazer tudo na mão aquela coisa mais trabalhosa trabalho de vanguarda como diz uma amiga minha mas o equipamento que nós temos à disposição hoje em dia a gente consegue fazer um trabalho realmente muito bom então a ordem do dia é tentar automatizar tudo é o que a gente vai fazer aqui bom primeiro eu vou carregar aqui as imagens são essas imagens aqui do srtm topodata então essas imagens elas são são dados de altimetria e esses dados às vezes eles são distribuídos com dátum arbitrário ou seja o critério de projeção é geográfica mas o dátum está indefinido porque o desenvolvedor deixa aberto para que o operador possa colocar o dátum da região dele que o seu motor distribuído por outras partes do planeta e outras partes querem estudar a área naquela projeção eles são distribuídos de forma arbitrária justamente por essa razão ser definido pelo usuário e eu tenho um processo aqui do gv-sig para a gente poder definir a projeção e eu descobri como o algoritmo para realizar mosaico do gv-sig causa um problema na imagem final do algoritmo do algoritmo do algoritmo do algoritmo do algoritmo do algoritmo do sextante na verdade então eu trouxe um um gdal aqui para complementar dar um reforço para o gv-sig e se por algum acaso esse erro persistir na sua versão eu vou mostrar uns comandos aqui do gdal para para que você consiga concluir seu objetivo bom primeiro vamos cuidar do processamento em lotes é pelo sextante você clica com o botão direito na ferramenta que você quer no caso aqui eu quero mudar o tipo de dado ali nas propriedades a gente viu que está em é um dado de tipo float 32 bits tipo float e a gente quer mudar para inteiro então você usa o algoritmo aqui change data type isso no caso ele só permite entrar um arquivo de cada vez então a gente vai fazer em lotes vamos supor que você quisesse realizar o tipo de a transformação de dado de centenas e quem sabe milhares de arquivos você clica com o botão direito batch process files essa opção aqui daqui para frente é bem simples na primeira linha tem um opção aqui para você selecionar a primeira camada vou aqui copiar o diretório porque pessoal eu não gosto de ficar acessando pasta eu gosto de ir direto ao ponto então vamos direto ao ponto vai ser o primeiro arquivo data type byte não ele tem que ser do tipo inteiro que no gvsig é short int vai te dar um dado em 32 float 32 não vai te adiantar nada então tem que ser essa opção aqui ok você apontou a primeira agora vamos apontar para outras duas enésimas opções você selecionaria todas aqui agora com shift ele carregou todas short você basta copiar esse comando selecionar as outras células colar ele vai colar o mesmo dado para todas as imagens você só apontou a primeira e ele faz para as demais a saída é mais fácil ainda a saída você seleciona a opção auto fill layer o que vai acontecer essa opção aqui permite que você crie um prefixo para imagem vou botar aqui int underscore dá um salvar ele vai aplicar o int underscore em todas as imagens você viu aqui este é o nome da imagem este é o nome da imagem com o prefixo e está pronto o seu processamento em notes basta clicar no botão ok e aguardar o processo ele vai fazendo você pode fazer outras coisas enquanto o processo não termina e no final ele gera um log com todas as imagens que foram no caso aqui transformar o tipo de dado e confirma o sucesso da operação ele vai gerar um log esse é o log ele diz que olha a entrada os dados os campos que você selecionou e a saída o batch é um processo legal porque ele não carrega automaticamente aqueles temporários os results na viewer na vista ele te dá a opção de você puxar os dados que você quer não é aquela coisa automática aqui está o int são os arquivos automaticamente convertidos para inteiro então então você pode usar esse esse recurso para vou desligar as camadas anteriores e aqui estão elas é um dado do tipo inteiro é um dado do tipo inteiro você pode usar esse processo para no caso gerou um relevo sombreado ou tem alguma coisa você precisa gerar milhares centenas processamento em lote do sextante muito bom funcional e você deve usar qualquer aplicativo que seja compatível com sextante agora você sabe como utilizar e tirar proveito do modo de processamento em lote sendo que o processo do gvsig ele removeu a projeção do arquivo pode ver que quando você acessa as propriedades de qualquer raster vou ligar aqui claro ele indica a projeção está vendo e agora nos nossos convertidos de float para inteiro a projeção foi perdida isso é uma um processo que seja uma melhoria no sig mas a gente pode dar um ajustar isso com o gedal um reforço do gedal vou tirar esses arquivos daqui e vamos usar o gedal para corrigir aquele problema lá da projeção o que que ocorre o gedal ele não tem interface gráfica de usuário são apenas linhas de comando mas os comandos são bem intuitivos você consegue com pouco treinamento dominar esse aplicativo o gedal ele tem um pequeno executável aí a gente está colocando o link para você ter acesso quando você executa ele vai abrir uma janela do MS DOS e aí você pode começar a digitar os comandos no caso nós vamos fixar projeção naquele arquivo de que forma aqui é minha cola eu posso depois publicar os comandos que eu utilizei aqui eu tenho uma pasta com esses arquivos aqui que perderam a projeção são quatro vou copiar vou jogar aqui dentro define project change data type vou jogar aqui dentro esses quatro arquivos perderam a projeção então vamos recuperar a projeção você copia o caminho vai na janela do gedal digita cd e cola o caminho você vai acessar a pasta você já está dentro dessa pasta agora você vai na cola pega um comando que é para ser executado em múltiplas e mais é um looping for i i é a variável pode ser qualquer arquivo que for geotiff fazer do gedal warp que é o programa que que fixa a projeção menos t underscore srs significa menos target rs o sistema de referência de coordenadas al que é o sistema de coordenadas geográficas da datum ws34 epsg 4326 menos co co opções de criação de saída já gerar um arquivo word file um tfw tfw yes percentual i que é o input raster e o não i underscore que é o raster de saída você copia o comando vai na janela do gedal e cola e executa ele vai fixar a projeção em todos os arquivos não importa quantos sejam já acabou pode ser 500 mil 5000 ele vai fazer vou marcar aqui por data de modificação são esses arquivos aqui que tem um underscore isso aqui eu posso até remover então esse que tem um underscore são quatro tipo esses quatro aqui voltam no gvsig agora basta carregar as imagens que foram corrigidas tiveram a projeção ajustada no gedal são essas aqui int esse outro grupo a gente vai vai agrupar ele vai deixar desligado esse é o nosso grupo de imagens do tipo inteiro nas propriedades do raster você pode reparar que a projeção está ali tudo correto é um dado short é inteiro sinalizado de 16 bits são as quatro imagens agora a gente vai fazer um mosaico pode usar a rotina padrão do sextante para gerar um mosaico desses grids basic tools merge grids selecionar eles selecionar eles selecionar o arquivo de saída vou selecionar a pasta mosaico vou botar aqui mosaico.tif vou botar aqui mosaico.tif a interpolação dos pixels é sempre bilinear clube que nearest é bom para arquivo é os outros arquivos matriciais menos esse aqui se você vai reprojetar dtm ou realizar algum processo e algum software está te solicitando para que você informe o método de reamostrage você escolhe bilinear bom foi bem tranquilo aqui os comandos do gedal foi até bem rápido né e no caso agora a gente vai observar o comportamento dessa rotina aí merge grids vamos dar uma olhada ver se ela gera os arquivos se está tudo correto ver se não teve nenhum problema na projeção no caso os softwares eles se complementam né o mundo ideal seria se você tivesse um programa que fizesse tudo mas as vezes você é como são como os sites né tem parcerias os programas também tem parcerias e você pode e deve fazer uso dessas parcerias não deu para fazer no arcgis com certeza você consegue no gvesig ou consegue no quantum gis e vice-versa agora aqui ele vai criar o mosaico vai gerar aquele temporário você clica nas propriedades e mexe no realce dele remover extremos ele vai tirar aquela parte escura agora eu posso agrupar meus ints e vou desligá-los e vou desligá-los esse é o nosso mosaico está vendo? está bem mais homogêneo bem diferente dos recortes mesma radiometria agora vamos investigar os metadados mais um processos indo sem as estantes que mexeu na projeção do arquivo isso não é legal então vamos vamos definir a projeção através da linha de comando dessa vez não vamos usar o módulo para para reprogestar um lote você até poderia mas é só você tirar o comando daqui para frente e colar no arquivo só esse comando aqui sendo que você tem que formar a entrada e a saída então de volta para a linha de comando você digitar cls você limpa a tela onde está o mosaico? na pasta mosaico da pasta mosaico então você cd espaço acessa esse caminho e lá está o mosaico então vamos usar esse comando aqui um gdao um gdao gdao arp target srs que é o mesmo opção de criação um podia ter até um o menos o f aqui gtif que eu não coloquei ele aí aí você coloca o arquivo de saída mos é aqui ó mosaico de entrada aqui é o mosaico com problema você aperta tab apertou tab ele vai completar e de novo mosaico botar um ok .tif e o gdao vai corrigir a projeção do arquivo vamos carregar agora o mosaico ok no gvseg é até importante você lidar com com os desafios que você agrega mais experiência né e aí está o seu mosaico a projeção foi recuperada bem tranquilo tá aí o seu mosaico e aí você poderia reprojetar para o sistema de coordenada plano tm como o sextante tem essa instabilidade e ele é de alguma forma altera a projeção do arquivo ele pode prejudicar o modelo que nosso próximo tutorial é sobre o modelo a gente vai criar um model builder para poder executar automatizar essas rotinas mas com essas estabilidades dos próprios sextantes né e a gente acende a luz amarela aí mas de qualquer forma você tem aí a linha de comando do gedal para é ajudar né ser parceiro mais um comandozinho que eu deixei aqui esse comando era para realizar a reprojeção é esse daqui aqui aqui não tem nada a ver esse comando aqui se você quiser tomar nota eu posso explicar g da warp que é o programa menos s srs é a source sistema de referência de coordenada de origem que é o wrs 34 geográfica menos t underscore srs é o target srs sistema de referência de coordenada de saída que no caso vai ser o epsg 37 32 723 que é o wgs 34 tm zone 23 sul não vou esquecer de colocar a relação na descrição do youtube com a lista dos códigos epsg do brasil menos tr significa esse parâmetro significa target resolution ou seja a resolução espacial se você não definir esse esse parâmetro na linha de comando o raster do gdal vai gerar um 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 dtm com um tamanho de pixel em dízima periódica não tem muito sentido pois nós convertemos o dado para inteiro então tamanho do pixel é bom que seja inteiro também então 30 30 por causa que é é uma célula né altura e largura menos o of output file gtif que é o goutif então falta só informar quem vai entrar opa calma aí e quem vai sair está tudo certinho aqui entrada e saída o entrada vai ser o nosso mosaico que nós acabamos de de arrumar aperta tab ele vai completando como tem um rf ele bagunça um pouco ali e a saída mosaico mosaico utm .tif basicamente isso pressionando enter ele vai gerar vai reprojetar o seu mosaico ali mesmo no gdal e aqui no gvsig essa parte é bem interessante porque o raster foi reprojetado então sofreu um warp e aí no caso o que ocorre você não pode mais usar uma vista desenhada para o sistema de coordenadas de lat long você tem que criar uma nova vista nas propriedades e mudar a projeção para a projeção que você vai trabalhar agora é essa código epsg 32723 que corresponde a essa projeção e esse dado e você vai conseguir manipular o dado na projeção correta vamos abrir a nova vista e vamos carregar o raster gerado pelo gdal aí está o raster ele fica assim um pouco tortinho né porque ele foi reprojetado é o correto o nome do processo é warp ele faz um warp o algoritmo faz um warp na imagem e ajusta ela para aquele a projeção definida pelo usuário mas isso não é nenhum problema não é assim mesmo essa é a forma correta se você acessar os metadados dessa imagem você vai ver lá que tudo foi transformado para o sistema métrico tamanho do pixel 30 30 tipo de dado continua short que significa inteiro projeção UTM está lá certinho valores mínimo e máximo tudo correndo da melhor forma possível então então o basicamente é isso né esse tutorial do gdal com gvsig serviu para no caso você visualizar os problemas que estão ocorrendo no seu projeto para você tentar visualizar como trabalha com um pouco com processamento de margens e é interessante ver os problemas também para que vocês criem uma cultura de checar seus dados checar a informação porque lá na frente quando você vai dar conta já foi tempo perdido né isso não pode acontecer tá certo no próximo tutorial para o gvsig a gente vai tratar sobre Model Builder construtor de modelos e tentar automatizar aí umas pequenas rotinas do seu estante tá legal visita aí o blog IDEAPLUGEL processamento digital nós estamos juntos é isso e até lá e aí e aí